Música Salve galera, tô com a classe palatinária com mais vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, primeira invasão aqui da fazenda, beleza? Pra você marcar e tirar o print aí dos itens necessários Pra produção, né? Pra finalização aqui da ponte, tá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Já considera deixar o likezão pra fortalecer, tá galera? E tá aí a travessia da ponte O que você vai precisar aí, beleza? Pra poder tá passando aí, ó É, a gente fez a limpeza e agora a gente vai vir aí, tá galera? Vou voltar lá na base, vou guardar esse itens E a gente vai voltar aqui agora com a arma de mão normal, né galera? Não tô com bolseiro, nem nada A roupa é bem simples aí, beleza? E olha aí, ó Tá tendo evento aí da comunidade ali Mas não tem medo também dos mantimentos aí, tá galera? Beleza? Eles não vão interferir aí na mudança da gameplay da fazenda Tá ok? Beleza? Olha isso daí, galera Primeiro gigante selvagem Se traz, dá pra fazer o all-click Pra quem não vai ter a moto, né galera? Fica um pouco complicado Faz esse esqueminha aqui, ó Tá? Ó Ele se esconde atrás da parede Não fica muito não Senão ele vai circular a parede pra te acertar, tá galera? Beleza? Antigamente era só ficar Ó lá, tá vendo? Ó, ele circulou ali e me acertou, tá vendo? Beleza? Deixa eu encher aqui, ó Então tem que ficar bem É... Tomar cuidado com isso, tá? Ó lá, pra ele não circular a porta ali de novo, ó Tá? E te acertar, tá galera? E se caso isso acontecer Só fazer esse procedimento aqui do vídeo, tá? Ó, traz ele um pouquinho mais pra cá, galera Deixa ele acertar E mantém ele aí, tá ok? Muito bom, tá? A música de fundo Ficou a música de fundo aí Deixa eu ver se é ela É aqui mesmo, tá galera? Ficou a música de fundo aí Tá? Beleza? Mas não tem problema não É bom que já fica aí também Vamos ajudar ele Nem precisava dar Glock não, tá galera? Vamos lá, né? Já fez iluminação Já tava matando ali, tá? E agora a gente vai falar aqui com o sobrevivente, tá? Teria morrido aí se não fosse nossa ajuda É o Jordan, tá galera? Tem mais uma coisinha para você me ajudar Mas não vamos conseguir vasculhar tudo com calma, né? Acabe com eles enquanto vasculho o celeiro, tá galera? Então apareceu missão aqui, ó Vamos matar agora o arrebentador, tá? Arrebentador, galera É muito fácil Já colocaram aí a massa de serra? Mas como não tem modificação da massa de serra não, né? Ele tá indo lá pra cima do... Ó, o Jordan não foi... O Jordan nem viu ele, ó Beleza, galera? Ó, arrebentador já tá vindo ali, tá? É... Tem uma forma muito simples De matar ele, ó Deixa ele te ver Você corre, tá galera? Corre aí, ó Ele vai vir E você mata ele Circulando, tá galera? Olha aí, ó Beleza? Ele vai soltar esse pregnet É só você correr Do arrebentador aí Que não vai ter problema nenhum, né? Beleza? Olha isso daí, ó Tá? É bem interessante Vou trazer bastante vídeos assim, tá galera? Dessas áreas aí Atualizadas Mostrando, né? Como é que faz pra matar o caçador cego A bruxa Tá? Tem... Já tenho já uma playlist do zero aí, tá galera? Mostrando tudo Porém, a gente vai atualizar aí Né, mano? Nesta conta aí Tudo sério Vai ficar bem legal, tá galera? Agora vamos aqui de novo Pechar o cachorro Graças Cachorrinho E o que eu tô fazendo? Eu tô gravando os vídeos, galera Às vezes eu tô jogando E não dá pra eu Ficar a câmera, né? Às vezes eu tô só farmando mesmo Acontece alguma coisa no jogo aí Tá? E... E eu gravo Eu gravo aí a gameplay Pode ver que tá só a gameplay aí mesmo, tá? E depois eu faço essa dublagem Aqui por cima, né galera? Fica legal assim, né? Você tinha percebido Que era uma dublagem, né galera? Se eu não tivesse falado nada Vamos lá, já Vamos pegar e fazer a eliminação Desses gigantes selvagens aqui, galera Pra não precisar Ah, como a gente vai abrir a caixa do cedeiro Tá? É... É bom você já matar Todos os zumbis, beleza? Aqui nesse caso aqui Você vai ver o que vai acontecer, tá galera? É... Assista até o final aí Que o barato foi louco, tá? Beleza? Eu vou te mostrar aí, mano Vamos lá, gigantão selvagem aí, tá? Pronto Eliminação realizada com sucesso Vamos pegar aqui o que a gente tem Ah, e tem pra atualizar também É... O bug aqui dessa casinha, tá galera? É com... Eu acabei encerrando a caixa ali, tá? A primeira invasão Não vou misturar não, tá? Vou trazer um vídeo separado do bug da casa ali Pode ver que eu não tenho a... Quando você é iniciante Você não vai ter acesso Aquela casinha ali, tá? Muito difícil você ter acesso Tá? A não ser se... Né? Você tiver... Apareceu ali pro delinquente Num... Num... Se já tiver... Já tiver pego algum delinquente, né? Galera Vamos colocar as curas aqui, galera E agora o barato vai ser overpower Olha o tanto de zumbi, mano Beleza? Vamos lá Vai dar quiseira Beleza? Olha isso daí, ó Tá, chamando ninguém, viu? Será que... Olha lá Tentando pegar ele pela maciota Só quando a gente chega próximo Cada vez vê a gente, ó Tá? Olha o cão Cão do... Lobo doente, tá? Ó, então vamos sair correndo aqui do mapa, galera Beleza? Ó, já acertou a parede Me acertou Toma Vamos fazer eliminação deles aqui no cantinho Esses lobos aqui Tentar focar neles Ó, beleza? Já foi Outro também, tá? Ó, vamos tentar correr e fazer E esconder agora Dos gigantes selvagens, tá? Estão vindo dois ali, galera Usar isso aqui Perfeito Muito bom, tá? Ó lá O gigante selvagem ainda está vindo, tá? Se tiver a moto Dá pra... Mandar eles de volta, né? É um pouco mais fácil Mas como a gente tá sem a moto, né, galera? A pé No rolê, aí, ó Beleza? Então a gente vai fazer o esquema aí Do Waltree Como eu gravei É... Você pode sair do mapa também, tá? Sair Entrar no mapa de novo É... Pra resetar eles aí, tá? Porém aqui eu Já vou meter o Waltree Aqui mesmo, né, galera? Olha aí, ó E já era Beleza? Tem que tomar muito cuidado aí, tá? Vai com cura Tudo mais Caso você tiver aí, tá? Pra se caso ele te acertar Na mesma hora Aí você já Utilizar o recurso de cura, né, galera? E aí não ter Nenhum problema com isso, tá? É... Tem um vídeo também Da delegacia, tá? Fazer um vídeo da delegacia Batido lá Primeira vez É... E tem também o... O vídeo do bunker É, galera Vai precisar do cartão de acesso Ao banqueira alfa aí Muito legal, tá? Opa! Tchau, nós Olha aí, garoto Quebrou Aquela horda É... Galera Tem um... É o seguinte, tá? O que acontece Depende... Depende da quantidade De zumbis Que você faz A limpeza No local, tá? Veio uma horda aí Também, tá? Essa horda Ela vem bem do... Esse meio do mapa aqui Tá vendo onde estão os zumbis? Então Sempre vai vir Pode vir zumbi Pode vir invasor Entendeu? No caso É que veio zumbi Então vai vir uma horda aí Com um gigante selvagem Então fique preparado, tá? Quando você faz a eliminação De uma certa quantidade De zumbis Galera Opa, me acertou Fiquei ele buscando, tá? Quando você faz a... A limpeza De uma certa quantidade De zumbis Eles lançam aí Uma horda, tá? E quando você coloca A... A caixa da fazenda Também, tá? Galera Vem uma horda aí Pra você poder tá limpando Mais uma horda Fora as que já Estão aqui no mapa Certo? Vamos lá agora Encontrei a chave do celeiro É... Tem que tomar cuidado Com esses fernos aí, galera Pra não sair zumbi De dentro dele, tá? Acontece isso Por sorte Não aconteceu aqui, tá? Olha a chave Já encontramos Rápido a chave aí Beleza, galera? Vou jogar tudo isso pra cá E vou mandar pra área VIP, tá? Beleza? Depois eu vou lá Recolho E muito bom Então agora a gente vai precisar Abrir o celeiro Tá? Ah, o que eu indico É... Você fazer, galera É... Continuar Limpando aí Fazendo a eliminação Dos zumbis, tá? Beleza? Porque quando você Colocar a chave É... A caixa ali pra cerrar Galera Todos os zumbis Que estão na fazenda Com exceção de touros E... Invasores Tá? Ele vai vir pra... Pro barulho da caixa Tá? Então a primeira aí Não veio É... Nenhuma peça da moto Porém eu já Já tenho a moto Tá tranquilo Vou até gravar aí Eu montando A... A motoca Né, galera? Beleza? E aí Colocar a caixa Só que tem que tomar Muito cuidado Eu ia fazer a eliminação Deles, tá, galera? Deixa eu ver aqui É, pelo vídeo Eu não fiz não Vou mostrar a eliminação Deles aí, mas Agora vai ficar mais O B-Power Beleza? Ó, a gente vai colocar a caixa Eu pensei que ia colocar a caixa E ele ia liberar a gente Né? Só que não, galera Vai ter que esperar ali, ó Tá? E vai ter que conversar com ele Ele fica bem ali Onde tá o zumbi Tá vendo a horda Que eu falei pra vocês, galera? Olha aí, ó Sempre quando você colocar A caixa lá Vai vir uma horda aí, tá? Beleza? Pra você poder tá limpando Ela vai vir direto aí Pra cima de você Não tem como escapar, não Beleza? Ela vai vir direto aí Eu não sei se você entrar no mapa É... Sair E entrar no mapa de novo Galera Pronto Prefeito a eliminação Vamos lá Aí eles ficam ali, tá? Eles resetam ali a posição deles Mas você vai ter que fazer A eliminação de qualquer jeito Tá? Vamos trazer ele Opa Toma, distraído Fiquei muito próximo ali da porta Ali, ó Então aqui também Dá pra gente fazer Olha aí, ó Tá? O Alfreak Só tem que tomar cuidado aí Pra ele não entrar aí, né, galera? Você vai ficar preso Agora fale com o sobrevivente Tá? Agora que é um problema, galera Tá? Ó As pisadas Vai vir Tudo Não tem como, né? O sobrevivente Ele ficou bem lá em cima Tá sovindo isso Então os pequenininhos É que dá pra gente fazer A eliminação normal Tá? É... Vamos fazer a eliminação Aqui do Gigante Selvagem Vou levar ele ali Pra parte de cima Beleza, galera? Olha isso daí, ó Foi isso que eu mencionei Pra você A arma Ela vai acabar Então a gente vai estar Utilizando aqui a Glock Tá? Beleza? Vamos... Eu já mostrei como é que faz Aí o Alfreak, né, galera? É só você seguir aí Oh, fiquei travado de novo Na porta, tá? Só você seguir esse procedimento aí É... Em todos os zumbis Tá? Faça a eliminação de todos Tem vídeo da Fazenda aí, tá, galera? Tem vídeo na Fazenda aí Mostrando... Atualizado Como é que funciona Tudo certinho, tá? Beleza Vamos lá Eu só tô atualizando aqui Alguns conteúdos, né? A mudança, por exemplo A Fazenda aí Ó, agora vamos matar Na Glock mesmo Tá, galera? Beleza, ó Mete balas neles Pra gente poder estar Completando já a missão E se assistiu até aqui, galera? Gostaria de deixar O seu likezão aí Pra fortalecer, tá? Que é extremamente importante aí O seu apoio No canal, tá? Beleza? Olha aí, ó Então já foi feita a eliminação deles Vamos para os próximos Minha Glockzera ali Eu não vou deixar elas quebrarem, não Tá, galera? Pra... Ou usar pra... Na recicladora, tá? Ou poder... Olha lá, já Tem só mais um Ou usar na recicladora A arma vai quebrar Beleza? Ou como eu tenho lá A área VIP, galera Pra reparar as armas Como eu não tenho tantas armas Assim ainda, né? Opa, ainda me acertou Eu posso estar usando lá, tá? Pra reparar Glockzera E tudo mais Qualquer arma que estiver quebrando aí Eu vou estar colocando lá Pra reparar, né? Galera Pra não perder o tempo aí Beleza? A área VIP aí Que tá no prestígio máximo Tá? Então a gente começa com ele Ele fica bem ali Você salvou duas vezes Pode pegar as coisas Que estão no caixote, tá? Beleza? Olha aí Então a gente ganhou Essa premiação, tá, galera? Vamos lá Recolher tudo aí, tá? Ó Vá para casa Pegamos a premiação do passe aqui, tá, galera? De temporada aí Que tá atualmente na 47 Provavelmente quando você ver esse vídeo Essa temporada já vai ter acabado Tá? Beleza? Olha aí o caminho do sobrevivente Ó Já a roda da moto Entre vários outros itens E aqui o caixote Tá, ó, galera? Beleza, ó Faca tática de limpeza Modificação extremamente boa, tá? Ó, vamos mandar o restante Lá pra, ó Deeper de experiência Já subimos de level de novo Mais o Deeper de experiência Diferenciado Tá? Vou guardar ele, galera Ó lá Beleza? Vamos ver aí as habilidades Que a gente pegou, ó Tá? Prontamos Eu gravei um vídeo Pegando essas habilidades aí também, tá? Todo vídeo aí eu vou mostrando Eu não vou ficar na Na sequência certa Não, não evoluiu, tá? Não vai ficar na sequência certa Algumas Mas evoluiu bastante aí, tá? Algumas dessas experiências aí, galera Porém, tá bem legal, né? Beleza? Vamos usar essa roupa aqui, ó Aí é Perfeito A roupa aí mudou Vamos mandar tudo lá pra área VIP Vamos ver se vai Beleza? E eu não sei se que não foi A gente pega aí E vamos embora pra casa Beleza, galera? Mano, obrigado pela presença mesmo Aqui no canal Agora a gente vai voltar lá pra base Que, galera Ó, tem as recompensas aqui da fazenda, tá? Vou mandar tudo pra área VIP Certo? E o que não for A gente coloca aqui no inventário, tá? Cadê aqui, ó? Tem mais um O caixote aqui, né, galera? Fazer receitou Tá? Aí quando a gente chega na base Aí vai aparecer a missão aqui, ó Construa uma recicladora, tá? Ó os itens aí Pra poder tá Fazendo a recicladora A gente já pegou na própria fazenda mesmo, né, galera? Se tiver alguma dúvida De dar as peças aí Pra poder montar Só deixar nos comentários, tá? Beleza? Mas basicamente é farmando Vai fazendo o guia do caminho do sobrevivente Que vai te dar as peças Vai farmando Agora é recicle Três deixo É... Três deixo aí, tá? Qualquer coisinha aí pra... Ó, já coloquei Eita, galera Beleza? Então, brigadão pela presença aí no canal Não vai embora com o likezão não Eu já volto aí com vocês aí, ó No próximo vídeo Trazendo as novidades Olha aí A área VIP que a gente mandou pra lá Tá bom? Grande abraço E fui! Tchau Tchau Tchau